Fala família, tudo bem com vocês? Aqui quem falou Rony, já vai deixando um like e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Gente, chegou o dia da festinha da Raffaele, organizamos tudo aqui, tá tudo lindo, eu vou mostrar em detalhes pra vocês, mas antes por favor não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você não for inscrito e venha fazer parte da nossa família. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então tá tudo pronto pra começar, pros amiguinhos da Raffaele, começarem a chegar daqui a pouco. É isso aí, aniversário da Raffaele, tá molando aqui, a criançada tá brincando, o aniversário é deles, a bagunça eles vão fazer, não tem jeito, não tem como segurar. É isso aí, aniversário da Raffaele. É isso aí, aniversário da Raffaele. Pode escolher qualquer coisa, pode ser um animal, um objeto, um brinquedo, um sentimento, uma pessoa, qualquer coisa. É isso aí, aniversário da Raffaele. É isso aí, aniversário da Raffaele. É isso aí, aniversário da Raffaele. Ok, eu vou colocar agora. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. é loucura que a criançada tudo doido aqui tá todo mundo querendo sair lá fora e a gente não tá muito frio lá fora para ter que ficar aqui em casa para cantar os parabéns vai vamos cantar os parabéns agora a criança vai chamar ele não pode soltar nem senta mais Parabéns pra você, nesta gata querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta gata querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta gata querida, muita felicidade, muitos anos de vida, muita felicidade, muitos anos de vida. Só pra filmar, Lúcia. Aê! Pode comer, pode comer. Pode comer. Ai meu Deus, não dá pra consertar? Não dá pra consertar. 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 Não, Nic! Não dá pra consertar. Não dá pra consertar. Não dá pra consertar. Que Edição. Marcos do Márcio também. Não dá pra consertar. Tá, vai, Rafa! Vai, Rafa! O brigadeiro eu vou dar com o bolo Eu quero Vai, pega os potinhos Mamãe, pode pegar? Comendo? Pode que eu tô lá com tudo isso Onde que eu tô? Boa pergunta Faz o pedido, filha Saúde pra todos nós, né filha? Fez o pedido? Então vai Fala pra mim, pro meu irmão Deixa dar pra quem que ela quer Vai, filha, o aniversário é seu, amor Ai, meu Deus do céu Olha lá, mas cadê o bolo? A hora de abrir os presentes A Rafa aí tá mais do que ansiosa Porque ela aguentou a festa inteirinha Sem abrir os presentes Que a gente falou Rafa, espera todo mundo ir embora Aí você abre os presentes, sossegadinho Então, agora que a gente vai abrir os presentes Então ela tá super ansiosa a cara dela Então, bora ver os presentes Que a Rafael ganhou Está aí, gente Que a Rafael ganhou Muito obrigado a todos que compareceram Então, vamos A Lenara vai passando os presentes pra Rafael E a Rafael vai abrir Tá Então vai Primeiro presente Da Tia Mary É, do Luquinha e da Isa Ai, meu Deus Meu Deus Gostou, filha? Deixa eu ver o que você ganhou A Barbie, filha Que linda Vai abrir? Depois, né Guarda Vai colocando em cima da mesa Aquele é do Nick O Nick ganhou um presente Então vai colocando em cima da mesa Esse é da Tia Erika, gente Da Giovana Meu Deus O espelho do unicórnio Secreto Que chique O unicórnio Que lindo, gente E o espelho Um por próximo A Lenara não sabe de quem que é esse Mas também Vamos lá O que ela viu Que lindo Vem uma caneta Uma régua Um bloquinho Tudo que você gosta, né E é do unicórnio? Não É? É? É do unicórnio É do unicórnio Aqui Ih, tem que ter uma gavetinha Nossa, que chique Hum, meu Deus Da Tia Adriana Do Benício Então vamos ver agora A Rafa é muito importante Pera, filha Você vai abrir A ansiedade da lombriga dela Tá atiçando já Vai, Rafa Vamos ver E Ela nova Deixa lá Depois nós vamos abrir Ó Que sacola chique É do Gugu É do Gugu É do Gugu É do Gugu Ó, é muito chique essa sacola Nossa, que chique Nossa, que lindo Que blusa linda Olha Olha Que linda, cara Vamos ver É só abrir Para levantar Para levantar Não, não Para levantar Aí Outra blusa Nossa, que lindo Mas é que ela é escura É mais escura É tipo um Esse é um rosa Mais escuro Muito lindo Cadê? É muito tetinho não, velho Quentinha Quentinha, agora é bom Esse a Lina não sabe Mas vamos abrir Abre aí, Tavi Eu nem sei o que é Acho que é da Marcela Eu acho Não lembro Nossa, Rafa Que chique Eu acho que é da Marcela Eu acho que é Eu não sei como é Eu acho que é da Marcela Eu acho que é da Marcela Eu acho que é da Marcela Que é da Marcela Olá Duas Que chique Vai, que mais Nossa Abre aí o seu, vai Espera, a Rafa vai abrir o dela Espera, vamos esperar a Rafa abrir Que lindo, filha Você vai? Pode, filha Que lindo, vamos ver o Nick Abre o dele agora, vai Olha a cara do Nick Meu Deus, olha o desespero Olha, olha o cara Meu Deus, Nick Olha 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 Meu Deus, Nick Olha que lindo Vai abrir A da Ana Vamos ver Eu não sei o que é Então vai Então vai, abre Vamos ver o que é, estou muito curioso Vai Vai Pesado Oh Nossa filha, ganha dois Olha esse aqui, maior que a Rafa Ele quase caiu para frente Alguém me ajuda Alguém me ajuda Uhum Uhum Braço Esse é o presente A Rafaela Esse presente A Rafaela e esse presente Ela já sabe né filha Qual é, porque você escolheu Não, você já sabe Já Né Então vamos lá gente No vídeo anterior nós falamos E mostramos E mostramos que presente que é Vamos lá ver a Rafaela abrindo agora É É É É maior que ela, Kátia também E agora nós vamos abrir Se você chegar até aqui Não se esqueça de deixar o like Compartilhar os seus vídeos Com seus amigos Até o próximo vídeo Bye bye Matane Bye bye Matane